Volto a afirmar, não são promessas, são propostas. Lembrar você que eu já fui auditor fiscal. E como auditor fiscal, eu já fiz uma análise das contas da prefeitura. E nessas contas da prefeitura, nós vimos que a arrecadação do IPTU, em alguns momentos, é exacerbada. E em relação à arrecadação do ISS e TBI, é muito pequena. Então nós vamos adequar essa arrecadação. Dois, nós vamos rever todos os contratos. Você sabia que o prédio que fica aqui ao lado da Jaime Câmara é alocado por R$ 3,2 milhões? Você sabia que nos últimos dois anos, o prefeito Garcia, o atual prefeito, ele gastou R$ 60 milhões com comunicação? Vamos rever todos os contratos hoje, de locação, para que a gente possa permitir, executar aquilo que nós temos no nosso plano de governo. Não vamos fazer sozinho. E como eu disse para vocês no início, nós temos emendas parlamentares dos deputados que têm colégio eleitoral em Goiânia. Nós temos emendas de bancada. Nós temos o governo federal. Para você, você comentou no início. Ah, você prometeu fazer o anel. Não, o anel está já. A atribuição já da concessionária Triunfo já está estabelecida. Ela vai fazer isso. Só que nós temos o Ministro dos Transportes. Isso vai facilitar, com certeza, para que a gente possa fazer da BR-153 uma via de integração dentro de Goiânia, como foi feita em Curitiba a linha verde. Então, podemos fazer a linha verde aqui dentro também. Então, nós sabemos de onde tirar os recursos. Eu passei por quase dois anos lá na Câmara Federal, tenho amigos em todos os ministérios, e com certeza que eram deputados comigo e que hoje são ministros. Delegado.